Ilha de Santiago, tem corquinha de algodão, saia de chica de cordão. Na âmbito de campanha Livres e Iguais, Nações Unidas se apresenta Show Maira Andrade e se convidado Hélio Batalha, dia 11 de dezembro para 7h de noite na Rua Peronal. Entrada é livre. Então vamos promover um Cabo Verde mais justo, com mais amor e tolerância nas nossas famílias, nos nossos bairros e em cada recanto deste país. Oh, oh, oh!